Música 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 Aleluya Música 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 o A CIDADE NO BRASIL 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 Lama 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto É bom que os irmãos vivam em harmonia e comunhão. Existem sítios que não há o fluido de Espírito Santo porque não há harmonia. Irmãos não falam com irmãos e vice-versa. A coisa não flui, não anda. Deus habita no meio do louvor. Quando a Bíblia fala que Deus habita no meio do louvor, em outras palavras, Deus habita no meio da alegria. Deus habita no meio da harmonia. Deus habita no meio da felicidade. Então, amados em Cristo Jesus, é importante que nós saibamos viver em harmonia, porque para Deus se mover no nosso meio, Ele precisa encontrar harmonia. Então, em nome de Jesus, que nós estamos mais uma vez para aquilo que é a ministração da palavra de Deus. Você que nos visita, hoje pela primeira vez, seja bem-vindo. Nós somos o G.O., nós somos a Arena Divina. Nós somos os filhos de Deus, que têm-se reunido no digital, no Zoom, e temos-nos reunidos fisicamente. Amanhã será mais um dia em que nós estaremos reunidos na Arena Divina, naquilo que é o espaço que Deus nos deu, a igreja física que nós temos. Mas nós começamos no digital, lá está. Então, em nome de Jesus, está lá a nossa agenda, timbrada no telefone. Eu vou pedir que os líderes, líder Catarina, façam circular essa agenda nos grupos, para que os irmãos saibam que amanhã às 18 horas estaremos reunidos na Arena Divina para estudarmos um pouco a palavra, entendermos alguns princípios bíblicos. O que costuma dizer é o cristão com robustez espiritual é aquele que entendeu os princípios bíblicos. Nós queremos receber a casa, receber o sonho, ser curado da tala, mas nós precisamos entender, se não te ensinarem a palavra, você vai voltar a ter os mesmos problemas que você tinha antes. Então, em nome de Jesus, esta é a agenda dos nossos cultos, que eu acredito em nome de Jesus, que vai ser, de alguma forma, uma bênção. Nós estaremos à sua esfera. Mas eu fico a me perguntar, você é cristão, é do Geo. Ontem não vi alguns no culto. Ontem não vi alguns no culto. Eu fiquei a me perguntar se foram para onde. Primeiro dia, abertura. Depois que eu vi cantar na ovelha, você é o filho de liderança, não? Você ainda é? Sou filho do tio Mateus. Sou filho do tio Mateus. Quando é que o teu pai está a casar, está a dar um passo de fé, você está em Luanda, está em casa a dormir, fica a dizer que sou filha do líder. Você não é filho do líder. Você ainda é filho, sou do tio João. Você ainda não entendeu as coisas do Espírito. Porque os meus filhos entenderam as coisas do Espírito. Uma festa de celebração. Cinco anos de Geo. Deus nos deu um espaço de fim. Alguns foram dançar até altas horas. Não conseguiram acordar. Isso é. Alguém está gravando chato. Que Deus vos ajude. Que Deus vos ajude. Que Deus vos ajude. Aqui há algumas que... Não, você não é filha do tio Mateus só. Liderinhos ainda não. Como que o teu pai está a dar um passo como esse? E que você não está lá. Alguém está gravando chato? Vamos te desconfiar. Vamos te desconfiar. Vamos te desconfiar. Vamos desconfiar nesses... Nesses... Que Deus me ajude. Nunca iria além disso. Então, você que nos visite pela primeira vez, seja bem-vindo. Ontem tivemos um momento marcante. Estamos aqui a tentar baixar alguns vídeos. Para partilharmos alguns momentos. Daquilo que foi. Se alguém estiver gravando chato alguma coisa. Como é que foi o domingo? Alguém precisa saber. Alguém precisa saber. Eu também tive que receber relatórios da Líder Ivete. Dos demais líderes. Porque eu quando estou no altar. Sou Deus na minha vida. Eu não olho de lado. Começo a falar tudo. Que há. Queremos ler. Defina o culto em poucas palavras. Enquanto vais definir. Nós estamos aqui já. Vamos preparar para decolar o voo. E Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Você que nos visita hoje pela primeira vez. Seja bem-vindo. É com muito prazer e muito gosto. Que nós o recebemos desse lugar. E nós fazemos votos em nome de Jesus. Que permaneçam. Que permaneçam. Aqui é no digital. Não importa. Seja. Da igreja do tio Rui. Do tio João. Já. Isso é o digital. Então no digital não há problema. Mas se quiseres fazer parte da arena divina. Você precisa. Se acertar com o teu pastor. Falar pastor. A partir de hoje. Sentir do Deus. Já vai conversar com o teu pastor. Amém. Dá-me em nome de Jesus. Já estamos. Mais uma vez. Para então. Partilhar a palavra de Deus. Hoje. Nós temos. O seguinte tema. Vamos então entrar para aquilo que é. A mensagem que Deus. Queremos lhe ver. E. Amado dizendo-lhe de Jesus. É importante nós entendermos. Qual é o mundo em que nós fazemos parte. Qual é o mundo que nós vivemos. Existem pessoas que estão no mundo. Mas não atreditam na maldade. Eles para ele é uma caixinha. O mundo é uma caixinha de alegria. Que se acordou. Dormiu. Comeu. Bebeu. E a vida vai continuar assim. Alguém escrevendo. Chato é mentira. Há coisas que você precisa saber. Que é uma melhor ilusão. A Bíblia fala hoje do dia mau. O dia mau é uma certeza. O dia mau não é algo que acontece com algumas pessoas. Não. O dia mau. É uma certeza. Se existe o dia mau. É porque existe. Tem também pessoas más. Porque para o dia ser mau. Alguém tem que provocar algumas coisas na atmosfera de alguém. Então se nós vivemos num mundo que existe maldade. Então é importante nós entendermos. Que existem situações que nós vamos viver de alguma forma. Vão nos entristecer. Vão nos deixar para baixo. Porque é exatamente isso o objetivo de muita gente. É importante nós entendermos que nem todo mundo age assim como você age. Nem todo mundo se alegra com os teus resultados. Nem todo mundo se alegra com os teus testemunhos. Nem todo mundo se alegra com aquilo que você faz. Existem pessoas que estão desempregadas. Se eu te saberei que você tem dois empregos, eles ficam chateados. Alguém estreva resultados. Os teus resultados incomodam mais as pessoas do que as tuas falhas. Os teus resultados incomodam mais as pessoas do que os teus fracassos. Se você quer ter vários inimigos, tenha vários resultados positivos. Existem pessoas que o sonho deles é viver mal, acabar mal, na sarjeta. Sem ter, como dizem os irmãos brasileiros, sem ter onde cair morto. Esse é o plano deles. O que eu quero que nós entendamos, nem todo mundo que sorri com nós, nos ama. Nem toda pessoa que come com nós com o mesmo prato, quer na verdade apenas comer com nós. Amados, é importante nós criarmos esses mecanismos de defesa. É importante nós criarmos esta estabilidade emocional, porque existem pessoas muito próximas que podem, de alguma forma, fazer coisas que vão te entrevistar. Quer dizer, queremos lhe ver, queremos lhe ver, existem pessoas a olharem para ti. Você deu o primeiro passo e eles estão a dizer que é apenas esse passo que você vai dar na vida, porque não darás mais outros passos. O que nós precisamos entender, nem todos os aplausos que nós recebemos, vem do coração. Existem aplausos na hipocresia, alguém estriba no chat de hipocresia. Jesus teve mais problemas com as hipócritas do que com os próprios pecadores. A prostituta, Jesus não teve problema com ela, porque ele era a prostituta, mas foi sincero. Mas os hipócritas são aqueles que fingem ser sinceros, mas na verdade não sabem. Existem pessoas à nossa volta, desejando a nossa queda, desejando o nosso fracasso. Nem toda pessoa que você vê na filha dos péssaros do ódio está triste com a situação da família imitada. Existem pessoas que celebram a derrota dos outros, mais do que a felicidade deles. É importante nós percebermos isso, que o mundo está a ser governado por hipócritas. Hoje em dia existe um sorriso que diz ser com o sorriso comercial. É um sorriso que só vem ao rosto da pessoa quando as câmeras e os telefones estão ligadas. Na verdade, o que essas pessoas falam no seu interior é esta frase que queremos lhe ver. Nós estaremos a ver versículos bíblicos que nos provam que a hipocrisia não é uma palavra que foi inventada no século XXI. A hipocrisia é uma realidade que já reina no mundo desde os tempos de Jesus Cristo, há dois mil anos atrás. Amados, eu costumo dizer que a arena divina é o grupo de oração. É uma academia que Deus criou para criar cristãos maduros. Nós não queremos achar ou te fazer entender ou acreditar que você, aqui no grupo de oração, não terá problemas. Você está no paraíso, sinta, sorria só, viva só, faz gostar. Não. Não. É importante eu entender que as pessoas que você deposita ou confiança podem te curir. É importante eu te acordar desse sonho que você tem nessa Angolândia onde te encontras para dizer que a vida é algo sério. Assim como existem alegrias, existem cristãs. Assim como existem amizades verdadeiras, existem amizades falsas. E essas amizades falsas, constantemente, quando olham para ti, eles só dizem que queremos viver. Nem todo mundo que está à tua volta está alérgico no teu casamento, porque existem muitas amigas solteiras. Infeliz é aquele que vai pedir conselhos em alguém que não teve sucesso em algum momento. Infeliz é aquele que vai pedir conselhos em alguém. Perceba algo. Nós não entendemos o fracasso. Imagina a tua amiga. O marido lhe mandou acabar porque ela traiu. Presta bem atenção. Não estou a falar de separação saudável. Achamos que a nossa visão não está batendo certo. Então você vai seguir o teu caminho. Eu vou seguir o meu. Não desce o que. Existem aquelas relações que terminaram porque a mulher traiu o homem. O homem encontrou ela, encontrou o marido. E quando essa pessoa receber alguém para aconselhar, ela vai aconselhar com mais as dores dela. É raro e é difícil encontrares alguém que dá conselhos segundo princípios bíblicos. Porque isso é que a Bíblia fala que os do Espírito discernem as coisas da carne, mas os da carne não conseguem discernir as coisas do Espírito. Então, amados, nós conseguimos entender que muitos de nós estamos a nos deixar louvar. Ou a nos deixar ser aconselhado por pessoas que estão a dizer no seu interior o nosso respeito que queremos viver. Atenção ao contrário dos teus sonhos, dos teus cedredos ao próprio pessoal. Atenção a chamar de amiga quem apenas veio na tua vida por uma ocasião. Atenção a chamar de amigo do peito quem só apareceu na tua vida porque hoje você não anda mais de tato, você tem uma bobeia para lidar. Atenção aos títulos que nós damos a pessoas que não merecem. Atenção. Muitos hoje têm uma vida mais durada. Por quê? Porque as pessoas que eles depositaram confiança foram as pessoas que mais os feriram. Mas vamos ler na Bíblia e teremos a ver. Comunicação e imagem ajudam rapidamente no livro de Gênesis, capítulo 37. Eu, pela graça de Deus, pela graça de Deus, tenho aconselhado pessoas a terem os pés firmes na terra. Porque nós não queremos triar coisas e situações que de alguma forma vão te fazer acreditar que toda pessoa que está dentro da igreja é um anjinho, é alguém que voa. Não. Você precisa acordar para a realidade. Gênesis, capítulo 37, versículo 4. Vamos ler o que a palavra de Deus diz ao irmão Jesus. Vendo, pôs os seus irmãos, que o pai amava mais. Vamos falar, amava mais José do que a outros irmãos, a outros filhos. odiaram-me e já não lhe podiam falar pacificamente. Odiaram-me. Odiaram-me. Quem está a odiar? A Bíblia fez questão de deixar claro que estamos a falar de pessoas com o mesmo sangue, pessoas nascidas do mesmo ventre, pessoas que vieram do mesmo homem, a entrarem em contenda. Teve José um sonho e relatou aos seus irmãos, por isso o odiaram mais ainda. Se não está a entender, é apenas um sonho que José foi contar aos irmãos. Os irmãos já odiavam José quando ele foi mais contar o sonho. Piorou no ódio. Piorou no ódio. Em outras palavras, os irmãos falaram de novo. Há momentos que os irmãos diziam é lá vem o sonhador. Então não. Existem pessoas que você está contando os três segredos e eles no coração estão a falar vai dar errado, vai dar errado. Não vai funcionar, vamos te ver. Vamos te ver se isso vai funcionar. Alguém está falando chato energias negativas. existem pessoas que só têm pessoas ou só têm energias negativas à sua volta porque a sua volta só tem pessoas negativas. Não conte os teus sonhos e os teus planos e os teus passos a pessoas negativas. Muita gente assustou com a arena divina porque eu não gostava o processo. As pessoas assustaram pá, já está. ficaram tipo a refletir, mas quando, desde quando? Perceba, muitos sonhos deixaram de se cumprir porque a pessoa em questão ou o protagonista principal do sonho partilhou o sonho com as pessoas erradas. Jesus a explicar a sua visão que eu vou para a cruz, vou morrer. Pedro disse, mestre, não. Nota que não era vontade de Pedro boicotar o processo, mas Satanás naquele momento usou Pedro para contrariar. Por isso que Jesus disse para Pedro, parta-te de mim, Satanás. Existem pessoas que fruto do fundo que tem, Satanás vai lhes usar para tentar destruir os planos de Deus da nossa vida. Nem todo mundo que te dá um abraço amigo teu. Existem pessoas a falarem alto no coração ao teu respeito e queremos viver. Amiga, eu acho que o João vai me pedir em casamento. Ele é no seu interior que ele é a justiça. Ele vai pedir. Só se for por cima do meu cadáver. E, amados, o mundo é duro. Por isso é que essas pessoas que jogam muitas lágrimas, quer dizer, a namorada não está tendo pelo fundo e estás a chorar. É porque você tem muitas lágrimas. Não sei o que lá, deixou de enviar mensagem e estás a chorar. Vida para pessoas agressivas. A vida para pessoas violentas. Se você não for violento, há coisas que você não está preparado para viver. Existem sítios que Deus só leva pessoas agressivas. para tirar o povo de Israel do deserto. Precisava de um homem agressivo. E esse homem chamava-se Moisés. Vai ver a história de Moisés. Matou um egípcio à sua. É para dizer violência. Deus disse, é essa aqui que eu quero. Esse que tem sangue quente. Bateu o cajado à frente do faraão. Então vamos ler o texto em questão em nome de Jesus. Teve José um sonho e relatou seus irmãos por isso odiaram-me ainda mais. Pois lhes disse, rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atava feixe no campo e este com o meu feixe se levantou e ficou em pé e os vossos feixes rodeavam e inclinavam perante o meu. então lhes disseram os seus irmãos reinarás com efeito sobre nós e sobre nós dominarás realmente e com isso tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e as suas palavras. Teve ainda um outro sonho que referia aos seus irmãos dizendo sonhei também que o sol a lua e onze estrelas se inclinavam um grande ano contando o seu pai e seus irmãos compreendeu o pai e disse que sonho é esse que tiveste acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos inclinarmos perante a tia em terra seus irmãos latiam ciúmes e o pai no entanto considerava o caso consigo mesmo. Amados o que fez os irmãos odiarem a José era exatamente aquilo que eram os planos de Deus para a vida de José. Amados existem planos que Deus partilha conosco que nós não podemos partilhar com ninguém. Existem momentos que Deus quer falar coisas ao nosso respeito apenas para nós e não no meio da multidão. Deus expõe os projetos que tem para alguém ao público quando ele quer que todos saibam. Tudo aquilo que Deus nos falou no oculto é porque Deus quer que nós saibamos de uma forma individual. Não seja como José não trie inimigos desnecessários não atiça a ira de alguém que já te odeia existem pessoas a atiçarem a ira dos seus adversários. O projeto ainda não aconteceu mas ela já está a contar. Eu vou ir no Dubai eu vou fazer compras vou vou ir São José a atiça a ira dos seus amigos. José por falta de sabedoria triou inimigos até dentro de casa. É importante nós entendermos que ter um filtro é importante por isso é que nós na Arena Divina amanhã estaremos reunidos para estudarmos princípios e a palavra de Deus. A palavra de Deus é cheia de verdade que se nós aplicarmos nas nossas vidas nós teremos uma vida tranquila. Existem pessoas a fazerem inimigos de uma forma inconsciente sem saber que nem todos se alegram com os seus resultados. Comunicação e imagem vamos rapidamente para o livro de Atos capítulo 23 Atos capítulo 23 nem todos que estão à tua volta te celebram nem todos os seguidores são teus seguidores existem seguidores que estão a te monitorar apenas querem saber aonde estás para onde vás com quem vás e o que que vás fazer por isso a questão de te seguir para ter atualizações da tua vida mas há pessoas que não entendem isso elas vão para as suas redes sociais e olham uau agora estou com 45 mil amigos não são amigos são pessoas que estão atrás de ti e nem todos estão atrás de nós são nossos guarda-costas ou porque são os bruxos que querem nos matar alguém estriba no chat mas o louvo pelo sangue de jesus que ninguém mata um ungido de deus como tivesse a matar uma galinha para fazer cabidela não não esta não é a nossa porção mil cairão nosso lado dez mil a nossa direita e nós não seremos atingidos não importa qual o nível de inveja deles não importa o que eles estão a falar no coração o que deus prometeu nas nossas vidas vai se cumprir feitando o pau nos olhos nos cinébrios disso varão vamos pular para o versículo doze versículo doze assim diz a palavra do senhor versículo doze quando amanheceu os judeus se reuniram e sob a nata mas juraram que não haviam de comer nem beber enquanto não matassem a paulo eram mais de quarenta os que entraram nessa conspirata este índote com os principais sacerdotes e anciãos disseram juramos sobre perna sobre perna de anátema não comer coisa alguma enquanto não matarmos paulo agora após notificar ao comandante juntamente ao cinébrio que vou apresente como se estivesse para investigar mais acuradamente a sua causa amados esses homens reuniram serão mais de quarenta disseram que enquanto não matarmos a joana e o joão nós não vamos comer que nós estamos a jejuar para matar alguém amados nem todos são nossos o mundo que nós vivemos é tão adressivo que nós nem conhecemos quem são as pessoas que nos odeiam que odeiam o próprio José foram os irmãos que viviam com ele debaixo do mesmo teto não permita não não creia que todos que estão à tua volta te amam estão felizes com os teus resultados por isso é que existem planos que Deus não revela até hoje na história do mundo não houve nenhum profeta que falou sobre o final do mundo a bíblia fala que o que Deus revelou é para os homens saberem há coisas que Deus mantém no oculto porque são coisas do seu próprio interesse apóstolo Paulo diz que nós sabemos em parte como é possível até Deus tem segredos você não tem está entendendo o que eu estou a dizer quem está entendendo o que eu estou a pregar a estrela para o meu chave amém não precisa ouvir que você está daquele lado tira o telefone do mundo e diz amém tira o telefone do mundo amém 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 glória a Deus amém 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 há pessoas que Deus falou coisas grandes ao seu respeito e elas não sabem que as pessoas que estão à sua volta são desequilibradas emocionalmente não tem capacidade de conhecer os seus sonhos o moço só está te pretender ainda ainda não está namorar contigo você já está falando amém amém sabe quem está me atraso é o fulano do x eu acho que ele vai me pedir em casamento alguém estraga no chave deixa eu falar de um jeito que Deus me ajude às vezes me dão umas vontades de falar algumas coisas alguém estraga no chave não faz sair isso não seja louvado em nome de Deus não aqui também se brinca atenção na presença de Deus nós também brincamos é importante nós entendermos amor a Deus que nem tudo é para contar a todos nem todos têm estabilidade emocional para aguentarem ouvir aquilo que Deus vai fazer com nós amados em Cristo Jesus por que nós falamos isso porque há pessoas que criaram seus truques inimigos de que maneira contando seus segredos a essas pessoas eu costumo eu disse eu falava com os ministros numa reunião que tivemos há pessoas que eu pego na minha carteira tipo eu estou para dar 500 quantos mas eu abro assim no meio de um voluminho que eu tenho 10 mil quantos só para testar o olho dessa pessoa você vê como é que o olho da pessoa acende você lhe prometeu que entra já concordaram mas quando ele vê mais do que entre os olhos dele acendam e brilham isso é para dizer o que? nem todo mundo suporta ver coisas grandes se Deus vai te tornar um grande convém manter o teu equilíbrio perceba há pessoas que não entenderam esses princípios nem toda pessoa tem equilíbrio emocional de ter na sua conta 10 milhões de quantos há aqui alguém se você lhe dá só 50 mil quantos vai desaparecer uma semana de casa 50 mil quantos atenção vai desaparecer de casa alguém estrava no chat de equilíbrio emocional há pessoas que não têm capacidade de ter na sua conta 100 milhões de quantos eu vi uma publicação nas redes sociais de alguém que dizia mas vocês ricos ricos conseguem dormir como? eu na minha conta só me transferi 12 mil quantos nunca apai a sono alguém estrava no chat de misericórdia 12 mil quantos alguém perdeu o sono há aqui algumas filhas na sua conta 100 milhões de quantos 300 milhões de quantos ei um só 12 mil não está conseguindo apanhar o sono é o equilíbrio emocional agora já pensa você contar grandezas em alguém que tem uma mente pobre porque a pobreza de um homem não começa nos seus resultados materiais não começa na mente fulana de x comprei uma pasta da Louis Vuitton de 15 mil euros você quer matar a tua amiga a tua amiga que vem no arreio a pasta que ela usa é de 3,500 com anos você está lhe contar que teve que que comprou uma pasta da Louis Vuitton de 15 mil euros você quer matar a tua amiga ela está pensando quantas casas no zango quantos idos no processo quantas mototaxos é aquele que ela colocou tudo numa pasta alguém escreva no chat sabedoria a sabedoria é a coisa principal porque ela nos traz o equilíbrio da vida você consegue entender com quem eu tenho que ter esse tipo de conversa e com quem eu não posso ter esse tipo de conversa a dificuldade que nós temos é de misturar os ambientes e as conversas você está num ambiente que tem que falar de como se diz na gíria vaquinha de 500 queres falar de vaquinha de 100 mil no ambiente em que você tinha que falar de vaquinha de 500 aí vão te odiar José Deus falou com ele no íntimo filho vou te tornar grande você vai ser os teus irmãos vão se dobrar diante de ti José era caçula na cultura hebraica era um erro os mais velhos são os os principais os ungidos já de Deus que tinham que trecer mais do que os outros mas José pela graça de Deus por causa do coração que eu tinha Deus inverteu o quadro a bênção do adulto colocou no bebê por isso que eu pregava ontem na arena divina ninguém explica a Deus e esses os adultos irmãos adultos de José tinham isso em mente eles tinham esse conhecimento que os primeiros a darem passos aqui na vida de trecimento são os hábitos mais velhos da família os filhos adultos não os caçulas e José foi contar para os seus irmãos Deus vai fazer comigo eu sonhei eu vi e os irmãos no coração estavam a dizer queremos lhe ver o que que aconteceu venderam José como estravo o pesadelo de José começou por causa dos sonhos que ele contou era um sonho que produziu pesadelo apóstolo Paulo era um homem que pregava ministrava falava de Jesus com zadia manifestava o poder de Deus nem todos gostavam apóstolo Paulo pertencia a um grupo social que de repente pela graça de Deus no livro de Atos foi para um outro para um outro nível um outro meio social e isso gerou muitas muitas inimizades para ele e apóstolo Paulo mesmo fazendo o bem não sabia que tinha alguém que não estava a se agradar alguém não várias pessoas o que a Bíblia está a dizer é que mais de 40 homens você está a entender o nível de inveja você é apenas uma pessoa mas 50 tios na família não te gostam você é apenas uma pessoa mas um bairro completo não te gostam sabia que existem pessoas que o bairro todo lhe odeia por causa dos resultados a miséria a fome a falta de oportunidades fez com que muita gente por conta de equilíbrio emocional se tornasse indigiosa daí o nosso tema queremos viver existem pessoas a se alegrarem com os teus fracassos existem pessoas que não peçam aconselho nelas vão te destruir fulana deixa estou a pensar se saiu do meu emprego eu permaneço quanto é que ganhas ganham 2 milhões e 500 mas acho que o meu chefe está a abusar muito fala comigo sem maneira ela está a pensar 2 milhões e 500 é o salário dela não sabe eu estou aqui dependendo da mesada que o pai do meu filho dá no meu filho ela está a dizer para deixar eu também como quero lhe vai fracassar vou lhe aconselhar amiga deixa mesmo esses chefes pensam que a vida é só salário amiga abandona toda pessoa sábia te dá duas possibilidades te mostra o outro lado da moeda se você abandonar vai passar isso vai passar isso vai fazer isso estás disposto a viver isso? sim estou se você não sair vai acontecer isso você pode resolver isso e dar da seguinte mas há amigas que não ela já te odeia por causa das tuas pastas da Louis Vuitton de 15 mil dólares ela vai dizer amiga sai e quando você sair ela vai dizer agora que está em empate há mulheres que tinham bons casamentos foram pedir conselho na amiga que traiu o marido e o marido mandou lhe acabar e essa amiga disse amiga deixa você é bonita não vai acabar mal tudo mentira a amiga terminou o seu casamento hoje está aí com ela no bairro sentada num portão a beber e quando bebem lutam porque a amiga pensa amiga eu não penso que você que me tirou do meu casamento você que me aconselhou para sair agora o João está aí arranjou outra mulher família feliz lutam no bairro existem pessoas que dão conselhos para destruição existem amigas pessoas que te dão conselhos para te levar a cova nem todo o conselho é para catar nem todo o conselho é para colocar em prática existem conselhos que são verdadeiros venenos numa caixa de presente atenção a quem você dá os teus ouvidos existem pessoas que Satanás está a preparar para destruir a tua vida com os conselhos que vão te dar existem pessoas que Satanás está a preparar para destruir a tua vida por isso amados em Cristo Jesus por causa do nosso tempo escolha bem os ambientes em que vais partilhar os teus sonhos até sonho levou os irmãos a obelarem a José sonho não estamos a falar de realidade veja a gravidade disso José não contou o que estava a acontecer José contou o que estava para acontecer existem lutas que muita gente poderia evitar escolhendo a quem com quem partilhar os seus sonhos existem sonhos que não são necessários na chegada a hora de partilhar vamos rapidamente para o livro de Mateus no seu capítulo 26 versículo 3 Mateus 26 3 Amados em Cristo Jesus Então os principais sacerdotes e os anciãos do povo reuniram-se no palácio do sumo sacerdote chamando Caifas e deliberaram prender Jesus a traição e matá-lo mas diziam não durante a festa para que não haja tumulto entre o povo Jesus veio ao mundo para salvar o mundo mas o mundo condenou Jesus atenção às pessoas que você faz o bem nem toda pessoa que você faz o bem vai te devolver o bem que você oferece vai te devolver o universo quando você é uma pessoa madura você começa a ter estabilidade emocional para aguentar o golpe de qualquer pessoa não olha para as pessoas como se fossem perfeitas fulano nunca vai me decepcionar fulano nunca vai me trair não faça isso é importante nós entendermos que até Jesus que só fez o bem sem olhar a quem vê quantas pessoas importantes se reuniram para lhe conspirar quanto maior for o propósito maior serão os inimigos quanto maior for o propósito maior será o número de inimigos propósitos pequenos tem inimigos pequenos propósitos grandes tem inimigos grandes e importantes vamos ler os principais sacerdotes principais e os anciãos do povo reuniram-se no palácio do sumo sacerdote e quer dizer a tua conspiração está vigilada de cima porque o propósito de Jesus era grande por isso se você tem sofrido conspiração de pessoas que não estão no teu nível é para dizer que o teu nível não é o que você pensa o teu nível é o que você não conhece existem pessoas que dizem mas eu não tenho nada estou assim toda pequena eu vejo as pessoas que se metem no meu caminho não você não sabe nós só atraímos aquilo que nós somos se você é pequeno você vai atrair coisas pequenas você começa a ver o nível das tuas lutas e quem está te falar mal você começa a entender ok agora eu entendo não espera chegar no ok não desde pequenininho Jesus foi perseguido por pessoas grandes como é que o rei Herodes estava perseguindo o meu Jesus é para dizer cuidado ao partilhar os teus sonhos os feitos de Jesus é que lhe levaram para a cruz as pessoas que ele mais amou é que lhe levaram para a cruz entenda ninguém aqui está ausente de traições ninguém aqui está ausente de conspirações basta ter uma luz para incomodar quem vive nas trevas existem pessoas que estão a dizer não eu sou desempregado então não preciso ter inimigos não existem zonas que não importa se você é rico ou pobre se você passa lá em 19 horas vão te assaldar então não se trata em ter se trata apenas em ser José não José não tinha só era que os irmãos o odiaram entenda existem pessoas que não estão felizes com os nossos resultados e os nossos passos por isso é que o sucesso é um local isolado a fase mais alta do ministério de Jesus foi na cruz e se olhados para a cruz Jesus estava só estava amado em Cristo Jesus por causa do nosso tempo o que eu quero que nós entendamos é exatamente isso sejamos sábios a partilhar os nossos sonhos a partilhar tudo aquilo que Deus vai fazer em nós e por intermédio de nós entenda creia em Deus e creia na palavra dele porque a Bíblia fala que nunca irá ao nosso lado deixando a nossa direita e nós não seríamos atingidos apesar dos erros que você cometeu há um Deus que nos protege apesar dos erros que nós cometemos de falar os nossos sonhos ao público há um Deus que nos protege e o Deus que nos protege não dorme o que você precisa entender ande na dependência de Deus porque o mundo é mau até pai e mãe podem abandonar os seus filhos é isso que a Bíblia fala mas Jesus jamais nos abandona não importa quantas pessoas vão conspirar o teu respeito a maldade que eles querem que aconteça contigo só vai acontecer se Deus permitiu há coisas que só acontecem na vida de um giro de Deus quando Deus permitiu não importa qual é o departamento em que você se encontra quantos chefes te odeia o que eu quero que entendas é que o teu Deus está acima e muito acima do teu chef por isso é que amados vamos colocar a nossa dependência em Deus que não é homens é o que eu falava com os líderes a arena divina não está protegida porque tem uma segurança na porta não a arena divina está protegida porque tem a mão de Jesus Cristo hoje se você não fez se nunca fizeste Jesus o Senhor da tua vida toma essa decisão agora a Bíblia fala em vão vigiam as sentinelas se Deus não vigiar não acredita que você tem força suficiente para caminhar só o teu casamento tem muitos inimigos o teu salário tem muitos inimigos os teus filhos tem muitos inimigos nós não somos unipresente para estar em todos os lugares a todo momento simplesmente confiamos em Deus que é um iniciente que ele resolve tudo mas não somos omnipresente para estar em todo lado e nem somos um iniciente para sabermos todas as coisas só acreditamos e confiamos num Deus que está em todo momento em todo lugar em todo sítio e sabe todas as coisas e isso é o que nos basta amados em Cristo Jesus a mensagem de Deus é para te deixar a refletir não te antecipes em contar coisas sérias para as pessoas que não têm estrutura emocional para suportar os conselhos ou os sonhos que Deus partilhou contigo existem pessoas que você tem que falar a linguagem dela eu sou grande mas contigo vou ter uma linguagem pequena porque a tua mente não vai conseguir reproduzir aquilo que eu vou transmitir para ela então eu vou baixar um pouco no teu nível só para termos o que conversar alguém esteve a deixar por outra vez Pai obrigado pela administração de hoje Pai obrigado pela tua mão poderosa Cristo obrigado por morrer por nós na cruz obrigado Senhor pelo teu filho amado Jesus obrigado por tudo o quanto o Senhor fez e obrigado por tudo o quanto o Senhor está fazendo Pai nós te agradecemos pela arena divina nós te agradecemos pelo grupo de oração nós te agradecemos por este grupo de jovem que de alguma forma incansável tem buscado a tua face tem buscado te servir tem procurado estar na tua presença Pai se existe alguém em algum lugar a conspirar a vida desta mulher e deste homem se existe alguém em algum lugar a fazer algum trabalho para destruir a vida de alguém que está aqui Senhor em nome de Jesus eu declaro que perca efeito todo o plano negativo eu declaro que perca efeito todo o plano satânico eu declaro que perca efeito todo o espírito de inveja lançado contra a vida do teu povo e que entre comigo tire o telefone do mundo e diga amém 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 amigas e amigos não vai contar na tua amiga olhando e você vai casar comigo amém 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 algumas pessoas. Há pessoas que você está aí, como está, vou abrir um salão, ele está te olhando, vou abrir um salão, sou mãe velha dele de 15 anos, nem uma cantina tem, ele salão de beleza. Não, isso tem que, há pessoas que estavam falando no coração, isso tem que morrer, isso tem que morrer, ele tem que morrer, não, não pode. Mas como é possível? Eu estou aqui há 70 anos, ele me encontrou, vai me deixar? São pessoas que não têm estabilidade emocional para aguentarem certas informações. Por isso é que Jesus, com alguns falava em parábolas, e outros revelavam mistérios. Por isso é que Jesus não falava que ele era o filho do Messias. Dizem-me, Pedro, não foi carne, nem sangue que te revelou, foi o espírito que te revelou. Cássia e Dredos, que sou Deus, pode revelar no homem. Não, não pode ser um mortal. Então, se existem segredos que é de Deus, há coisas que você não pode falar a homens. Há coisas que você não pode falar com Deus. Se nós mesmos, quando nos falam, há coisas que falaram no respeito que eu não conto a ninguém. Há situas que Deus, coisas que Deus quer fazer comigo que eu não conto a ninguém. sim, mas não está indo dar um testemunho na igreja. A paz de Deus, irmão, a paz de Deus. Onde, quando estava a dormir, me apareceu um anjo. O anjo me disse que eu seria o número um de Angola. Vocês todos vão estar na minha responsabilidade. Aí mesmo onde você, para não ser dizer amém, testemunho, acabou. Ele levou uma pedra já das costas. É uma pedra que vai ter... As pessoas são terríveis. Uma pedra que vão te dar das costas. Só uma pedra pode te matar. Você sabe o que todo mundo, todo mundo, até história de fracasso, só você que vai contar vitórias. Houve um irmão que foi dar um testemunho. Eu estou a agradecer muito a Deus por aquilo que ele está fazendo na minha vida. O que é que houve? Fui promovido. Fechei contrato com uma empresa de carros. em cada três meses vão me dar um carro novo. Consegui um contrato que está acima dos 50 milhões de quadros. Uma pessoa só está a contar tudo isso. E depois, apareceu alguém com uma marca que quer me vestir. A partir de hoje eu vou ser vestido por esta marca e por um mês vão me garantir X. Ele como trabalha na televisão, trabalho na televisão. E o meu salário subiu X, X, X. Até já está tendo problemas com o meu diretor. aquele é pedra da boca, aquele já dentro das costas. Vaz a panja da boca, já testemunha ou não acabou. Obrigado a presença de todos. Quem falou para vocês é o líder a esta agenda dos nossos cultos. Terça-feira, amanhã, às 18 horas, estaremos reunidos na Arena Divina. Quinta-feira, Vida Dós, estaremos a falar para casais. Sexta-feira, nossa mini vigília. Cestas de Fogo, vamos amarrar algumas invejas, vamos destruir alguns altares de inveja. Sexta-feira se passa presente. Terça-feira, culto de ensino. E domingo, o nosso culto de celebração. A banda está já aqui a afinar as vozes. Então, já preparar a voz para nós, que Deus nos ajude. A Angola tem que ouvir falar de nós. Eu me despeço aqui em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito. Boa tarde a todos. Fiquem com Deus. E até já.